Boa noite, Chico. Com relação a essa resolução que saiu sobre capacete articulado, já vi muita gente usando o articulado aberto, baixando a viseira só, a viseira solar. Qual a tua ideia sobre isso aí? O que tu acha? Então não vai ser possível mais usar o capacete articulado aberto, é isso? Deixa eu responder aqui, Marcelo. Marcelo, capacete articulado não é para você usar com a parte frontal aberta, nunca foi. Você não pode usar. É ilegal, você toma multa, se você estiver em viagem e você passar na frente de uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal Estadual, você vai tomar multa, você vai ser multado. Se você estiver no meio urbano e passar por uma fiscalização com o capacete escamoteável levantado, você vai tomar multa. O óculos, ele não é considerado viseira, ele é considerado óculos interno. Então, por isso que não é legal você deixar na interpretação do agente, porque o agente vai dizer assim, o óculos, ele não é viseira. Tem diferença, óculos interno, que é aquele óculos que você baixa no capacete escamoteável, ele não é considerado viseira. E aí, na interpretação do agente, isso não é viseira. Por mais que você diga, cara, mas você está protegendo o meu rosto, meu olho, que é a mesma função da viseira. Mas ele vai dizer, não é viseira, é um óculos interno. E aí você toma multa. Esse é o problema. Então, o capacete escamoteável, ele nunca... Eu nunca usei capacete escamoteável rodando, numa rodovia, o que quer que seja, com ele levantado, porque eu sei que eu posso tomar multa. Entendeu? Eu não estou dizendo que quem faz isso está errado, não estou falando que cada um sabe o que faz. Mas, para o fiscal, para quem está fiscalizando, é multa. Porque o óculos, ele não considera como viseira. Então, quando a gente fala de um capacete aberto, que tem aquela viseira, e se você andar com o capacete aberto, com a viseira levantada, você toma multa. Porque você tem que andar com a viseira abaixada. É o que está dizendo lá no CONTRAN, na lei. Lá na lei de trânsito. E se você... Eu falei com o TRAN, mas às vezes eu me confundo, tá? Mas se você tiver com o capacete escamoteável levantado e só com o óculos baixo, ele vai dizer, cara, isso não é viseira, isso é óculos interno. E na realidade é mesmo. Aí você vai tomar multa. Então, o que é o ideal? Quando você estiver parado na moto, você levanta a viseira, levanta a parte escamoteável do capacete, vai lá, resolve, fala alguma coisa. Mas enquanto você estiver em movimento, é o ideal para você não tomar multa. Você baixa a queixeira do capacete, é isso. Entendeu? Mas o que o fiscal, e aqui no canal, tem muitos policiais rodoviários, policiais federais, rodoviário federal, policial rodoviário estadual. Eles sabem o que a gente... Eles entendem disso, mas você também vai deixar a interpretação deles. Isso é que é ruim. O que é legal? Cara, segue a lei, pô. Segue a lei. Para não deixar na interpretação. E muitos policiais rodoviários federais, estaduais e agentes de trânsito, eles também são motociclistas. Então, eles sabem muito bem como é que se aplica a lei. Então, não adianta a gente querer burlar ou tentar justificar demais uma coisa que eles vivenciam também. Eles são motociclistas. Também não adianta você dizer assim, ah, mas o cara da fiscalização vive com o capacete levantado, com a queixeira levantada. É verdade, tá errado. Inclusive, ele tinha que andar com a viseira, com o capacete escamoteável baixo. Não pode. Mas, enfim, eu não vou entrar nesses quesitos aí de ofício do trabalho deles, lá que eles têm que andar. Enfim, não vou entrar nessa questão. Nós que somos cidadãos, para a gente não sofrer nenhum tipo de multa, O ideal é que está com o capacete escamoteável, durante o uso, movimento da moto, baixa a frente, fecha a viseira, o óculos interno não é considerado viseira. Ok? Então, para você não tomar multa. Então, essa lei que você está me mandando aí, não quer dizer nada, cara. Sempre foi assim, tá? Se você tiver com o capacete aberto, sem viseira, você vai tomar multa. Muita galera aí que anda de moto custom, com aqueles capacetes, não é capacete coquinho não, é capacete mesmo, homologado, mas sem a viseira. Toma multa. Por quê? Porque não tem a viseira, porque está lá na lei. Capacete tem que ter viseira, ou goggle, aqueles óculos, aquele óculos de trilha, tem que ter ou aquilo, ou a viseira, tem que ter um ou outro. Se você está usando um capacete, mesmo aqueles homologados, não é capacete coquinho que eu estou falando, tá? Capacete homologado. Mas se não tiver viseira, ou se você não estiver usando um goggle, ou aqueles óculos de trilha, você vai tomar multa. É isso, é a lei. É uma pena, é uma coisa chata, mas é o que acontece. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.